A situação do Grêmio, eu vou tentar usar uma figura de linguagem que eu achei muito interessante, mas evidentemente que não se aplica a mesma coisa. Eu vi o Cauê Moura, que é um cara que milita na internet, falando o seguinte, sobre esse assunto da pandemia, ele disse assim, cara, você que faz tudo certinho, vai chegar lá no final, você pode até perder um amigo, você pode até perder e tal, mas você vai chegar lá no final da pandemia sabendo o seguinte, eu fiz a minha parte, eu fiz tudo certinho e deu certo, ou deu errado, mas a tua parte tu fez. Tem gente que está fazendo tudo errado na pandemia, as praias estão lotadas aí, por tudo quanto é coisa, parque e tal, 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 e está fazendo tudo errado. Que, cara, pode não acontecer nada com ele, mas ele acabou fazendo errado. O Grêmio fez tudo errado. E a gente nesse programa falou aqui o tempo inteiro, a gente ficou dizendo, gente, o Renato não pode estar na praia, gente, não pode o CEO não poder entrar no vestiário, não pode o fulano de tal fazer um contrato como o Tiago Neves, o presidente, e a gente fica, e a gente, ah, demite o preparador, o Grêmio demitiu o preparador físico em meia pré-temporada, o Grêmio teve todas as férias para demitir o preparador físico, o Grêmio foi demitir 10 dias depois, com uma pré-temporada acontecendo, e o preparador físico... E já tinha outro acertado. E o preparador físico, o Márcio, chega aqui, eu fiz uma entrevista com ele no campo do Amoré, e perguntei assim, e aí, como é que foi a preparação física, quais mudanças? Ele, não, não fiz nenhuma mudança, eu olhei e disse assim, eu faria tudo o que esse cara antigo fez. E ele falou assim, mas por que tiraram então? Ele disse, não, não tem problema nenhum na preparação física do Grêmio, eu não mudaria nada na pré-temporada que ele fez. Só se ele brigou a soco com alguém lá dentro, porque não tem explicação. Não é o caso. E não é o caso, a gente não tem... Então, Meneghete, o Grêmio está chegando nessa... Podia dar certo, podia. O Grêmio tem, às vezes, coisas que pode dar certo. Mas o Grêmio fez tudo errado. E é porque o Grêmio fez tudo errado. E nós, nesse programa, alertamos que está dando errado. Por isso que eu falo muito que a culpa não é só a questão do Renato, é a política de futebol como um todo do Grêmio que está errada. Esta política de futebol que é permissiva ao seu treinador, que é omissa e que é passiva, e que entrega a ele o comando das contratações, da preparação física, de quando treina, de quando fica no Rio de Janeiro, jogando altinha e futebol na beira da praia. Então, é política de futebol que falta. Por isso que não basta, na minha opinião, César, o Presidente Bolzã intervir e trocar o técnico. Com este departamento de futebol, não vai resolver o problema. Existe uma cronologia dos problemas do Grêmio que a gente pode fazer. A gente pode começar em 2018, por exemplo, quando demitiram, em meio à temporada, o departamento médico, que estava no Grêmio há 20 anos, o Márcio Bolzoni e o Felipe Ducanto. A gente pode chegar e aí pegar até matérias jornalísticas que diziam o seguinte, Duda Creff e Beto Guerra vão ser do futebol porque se dão com o Renato, porque tem relação com o Renato. Aí saiu os anotas, saiu os anotas e entrou, foi para os Estados Unidos, e entrou o Klaus Kahn, que até agora só ganhou o Galchão, né? E que teria sido um, que se aproximou muito do Renato. O Klaus chega em janeiro de 2019 ou de 2018? Foi 19, né? Acho que 18. Acho que 19. Ele está aqui a dois anos. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode montar uma cronologia, só que eu preciso também não olhar tanto para trás. Porque uma hora que a gente precisa chegar e dizer assim, tá, mas o que a gente tem hoje? A gente tem um time que não é mais o mesmo, não é mais, que é cheio de jogador contratado. Mas tu cega olhando para trás, o comparativo é inevitável. Hã? O comparativo de olhar para trás é inevitável. Não, não, não. Eu estou dizendo que o Grêmio precisa criar um ponto de partida nesse momento. Que é o quê? Olha, o que a gente tinha acabou. Nós temos que ter humildade, o nosso time está longe de ser bom, o nosso time está longe de ser bem treinado. Nós não temos solução. O Grêmio está para contratar, minha neguete, um centroavante. Eu não esqueço do que foi dito quando veio o Diego Souza. O Diego Souza chegou em Porto Alegre e disse o seguinte, não, esse vem para a grupo, que o Grêmio vai contratar um outro 9, um 9 forte, ou não. Sim. Isso a gente ouviu. Cadê o 9? Nós estamos em setembro. O Grêmio chegou, Pedro me informa aqui, 16 de janeiro de 2019. Então, o Grêmio ganhou um gauchão nos pênaltis e outro contra o partido. Mas não é culpa dele. Não, mas não, não. O time é o executor. A tua defesa do Klaus Kramer não se justifica, sabe por quê? Porque tu trata o Klaus Kramer como um secretário. Ele é um secretário. Ele está lá quieto, aí vai lá e fala assim, contrata o Luiz Fernando, vai lá e contrata. Ó, agora tu contrata o Thiago Neves com essa cláusula aqui. Ele é um executivo. Ele é um executivo. Olha só. Quer dizer, quando o Grêmio ganhar uma Libertadores com o Klaus lá, tu não vai nem aplaudir o Klaus. Aí ele não tem mérito nenhum. Peraí, ele não é homem de gata, não. Tiago, Baxiá, eu sei que tu está inscrito, mas eu só quero fazer duas pontas aqui. Primeiro, o Klaus Kramer não tem culpa se a direção do Grêmio mandou ele lá contratar o Filipe Viseu, ele contrata o Filipe Viseu e o Renato não queria o Viseu a contragosto e não botou a jogar. O Klaus Kramer não tem culpa quando o presidente quer o Robinho e o Robinho é uma contratação do presidente Romildo, ele contrata o Robinho e aí o Renato não coloca a jogar no Grêmio. Não, 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 não. Ele é um executor. Manda o que ele faz. Tu pega, a minha neta tem um ano e nove meses. A Manu pode ser contratada para ser diretor executivo de futebol do Grêmio. Pode, se ela for boa negociante. Porque ela vai apontar o dedinho. Se ela for o quê? Boa negociante. Ela não é, mas ele não é negociante. Tu tá dizendo que ele não conhece o mercado. Ele não conseguiu renovar com o Elias ainda e ele que tá em cima. Mas claro. E tu sabe que o episódio do Ferreirinha tem a participação negativa dele também. Tudo bem. Tu sabe disso? Não, mas é que eu só não, vamos debater aqui que o executivo do Grêmio tá errando. Não tem problema nenhum. Eu não vou passar a mão pelos erros e acertos dele. Agora, a grande questão... Qual é o acerto dele? Não, não, não. Tu entendeu o que eu quero te dizer? Ele não é infalível. Todos nós erramos. Agora, a grande questão é a política de futebol do Grêmio... Não, a política de futebol é do Paulo Luz. A política de futebol é do presidente Romildo. Porque todo mundo porque o presidente é campeão livre o presidente Romildo. O único que bateu ontem foi o Bagé. E o presidente Romildo tem erro pra caramba, velho. Com todas as letras, tá? Tanto o Paulo Luz quanto o Klaus Kramer, na minha opinião, são incompetentes. São incompetentes. Estão fazendo um trabalho... Aliás, estão sendo incompetentes. Estão sendo incompetentes. Correndo incompetentes. O Romildo esse ano está sendo mega incompetente. Sim, o Romildo esse ano está sendo um poço de incompetência. Mas ele está errando em quase tudo. Eu diria que 90% das ações do Romildo desse ano são erradas. Mas vamos pegar... Vamos pegar, por exemplo, fazer um exercício que não é pra agora. Só pra gente trabalhar e trazer esses números na sequência. Vamos pegar as contratações do Klaus Kramer até agora. E aí a gente vai discutir... Mas peraí... Certo, carimba aí que eu tenho que pobreza. Eu só quero dizer assim, é que vocês estão minimizando o trabalho dele. Por exemplo, quando machuca quatro jogadores do time principal que tem 20 anos, o executivo de futebol tem que pegar o relatório e dizer o seguinte, ó, eu preciso arrumar isso aqui. O que houve que está errado? Essa é a questão. Vocês estão pegando só a parte de jornal disso.